Música Nós estamos na Avenida Getúlio Vargas, no centro do Rio de Janeiro, para acompanhar os desfiles de 7 de setembro. Aqui 4.300 pessoas, incluindo militares das Forças Armadas, da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Polícia Rodoviária Federal e Guarda Municipal participam dos desfiles. As arquibancadas aqui na Avenida Getúlio Vargas estão lotadas de pessoas que vieram acompanhar os desfiles. Do Rio de Janeiro, Ney Pereira.